Mais um episódio da nossa série de Blocks Fruits Hardcore. E galera, dessa vez, finalmente, nós pegaremos o level máximo e sem ser derrotado. Sim, galera, não fomos derrotados nenhuma vez no Blocks Fruits Hardcore e chegaremos ao level máximo. Então já pega algo pra comer, bebe uma água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. Bom, eu sou o FBR e nós batemos 851 mil inscritos. Um abração a todos que ajudam a gente nas metas. E se você não segue o canal no Instagram, eu dá pra se dar like, é muito bom, galera. No Instagram do canal, todos os dias eu posto fanartis que vocês me mandam. E no meu Instagram, pessoal, tem uns comentários muito engraçados na minha foto. Tem minha foto lá, caso você queira ver. E se puder, segue lá, né? No último vídeo, nós descobrimos o segredo da Marinha. Se você não viu da passada lá, que tá bem legal. E se você quiser ter 7 anos de sorte, já deixa o like, se inscreve no canal que eu vou estar te desejando muita sorte. E galera, lembrando pra vocês que tem meu novo canal em dupla com meu amigo. Que quando bater mil inscritos, nós começaremos a soltar os vídeos. Então já vai aí na descrição e se inscreve lá, que tá muito top. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Então se inscreve lá pra gente já começar a soltar os vídeos. Agora sim, bora pro vídeo. E bom, galera, hoje é o dia. Hoje é o dia que a gente vai finalmente chegar ao level máximo aqui no Blockscruits Hardcore. Sem ser derrotado nenhuma vez. Então, vamos lá. Eu tô nessa ilha aqui porque eu quero girar. Olha só, eu tô sem nenhum negócio de XP aqui. E eu tenho... Cadê? Deixa eu ver. Será que eu vou ter sorte? Eu tenho 128 ossos aqui. E esses ossos, eu quero que eles me deem negócio pra eu multiplicar meu XP, né? Multiplicar o XP. Ó, vamos comprar aqui pra ver. Ó, dinheiro. Dinheiro eu não quero. Dinheiro eu tenho 32 milhões. Eu não quero. Eu quero... É, vem fragmentos. Quando eu queria pegar XP, eu não vinha XP. Vinha fragmentos. Aí, quando eu quero pegar fragmentos, vem XP. É nessa, né? Que o Blockscruits XR. Pode fazer isso. Tudo da hora. Mas tá, deixa eu vim aqui. Vou até pegar uma missãozinha. Que eu não sou bobo também. E já vou pegar essa XP aqui junto com os ossos. E a gente já farma XP e já farma os ossos também, né? Já pega dois por um. Então, vamos lá. Eu vou ter que farmar aqui, eu não sei quanto tempo. Mas farmar o suficiente pra eu pegar os ossos e assim conseguir o XP pra eu chegar no level máximo. Não, é. Eu quero pegar o dobro de XP pra chegar no level máximo. Mas tá difícil isso aqui. Porque assim... Eu não sei se eu vou pegar com o osso ou vou pegar logo com o Robux. Deixa eu ver aqui, ó. 47, falta 3. Deixa eu pegar mais 3 aqui pra gente girar mais uma vez. Se não vier, aí eu já vou logo fazer um Robux mesmo. Que eu tenho Robux aqui nessa conta. E a gente pega com o Robux e já vai logo correndo pro level máximo. Ó, peguei mais 3 aí, beleza? Vimos a maestria da nossa espada. Ó, estamos em 2.432. Falta aí 120 levels, mais ou menos? Ou é mais? Acho que é... Não, 120 levels por aí. Por aí, vamos lá. Sim, surpresa aleatória. Comprar, é, ver o fragmento. Ah, eu não vou ficar enrolando muito não, galera. Não vou ficar enrolando muito, senão demora demais. Vamos pegar aqui, ó. Dobro de XP por uma hora. Eu acho que em uma hora eu upo esses levelzinhos aí, né? Conforme vai subindo aqui, fica mais difícil de... Mas eu acho que uma horinha aqui, ó. O suficiente. E a gente vai dar um rastre aqui. Tem que ir pra lá. Que se eu não me engano é Tick Output, né? Não tenho certeza. Deixa eu equipar aqui pra ir. Que... Ah... Posto avançado Tick. Ih, não é não. Essa missão é aonde? Onde é que é essa missão, rapaz? Achei que já era aqui. Ah, não. Mas aqui é 2.500, né? Ih, será que é a missão lá na Bigmon? Será que eu tenho que derrotar a Bigmon? Deixa eu ver aqui. Ah... Filha de sorvete. Ah, já sei. Não é? É na ilha da... Aquela ilha da neve ali, ó. Te esqueci dessa ilha aqui, ó. Vocês acreditam? Te esqueci dela. Tá bom. Vamos chegar ali. Beleza. Chegamos aqui. Vamos trocar aqui. Vamos colocar Buda. Beleza. E deixa eu ver já. Porque assim, eu já peguei level, né? Nas espadas. E essa daqui, ó. A CDK não tá com level. Então eu vou upar com a CDK aqui, que a gente já vai ganhando level nela, né? A CDK é uma espada que dá muito dano. Pera. É... Eu tenho que derrotar piratas doces. São esses aqui mesmo. Vamos lá. Vamos pegar level com a CDK aqui, vai. Pra ela aumentar o dano aqui, que estamos precisando de dano com ela. Ó, beleza. Já tá aumentando a maestria. 133. 136. Esse aqui é pirata doce também? É, é pirata doce. Tá, beleza. É... Eu tenho que derrotar 8? Ali já é o... Ah... Tá, ali é outra coisa. Não é pirata doce. Eu não sei se vai demorar. Tô achando que vai demorar um pouquinho. Por quê? Demora a spawnar. Olha a diferença. Olha o tanto que demora pra spawnar aqui os bichos. É uma demora danada. Ó, 6 e 8 aqui. Eu já vou derrotar eles com esses aqui, né? Ó, então quase liberando o primeiro ataque aí da nossa CDK. Beleza, vem pra cá. A missão é aqui, né? Eu não gosto nem um pouco de farmar nessa ilha aqui, galera. Eu acho muito ruim farmar nessa ilha. Mas é o que tá tendo por enquanto, né? Então a gente vai farmar nela aqui mesmo. 153. Cada um desses aqui a gente derrota. A gente pega o quê? Um level? Nada. Pegamos um monte. Fomos sete. Sete levels aí. Tá, em sete levels. Então, mais duas vezes aqui, a gente vai conseguir chegar no level máximo aí. Level máximo não. O level necessário pra gente liberar nossa primeira habilidade aqui com a CDK, né? Faltam dois aqui. Ó, já passou três minutos e a gente upou quantos levels? Dois. Dois levels, né? Dois ou três. Não sei se foi dois ou três levels. Tô bupando tanto quanto eu gostaria. Não, hein? Queria upar mais. Eu fiquei muito mal acostumado jogando uma MC. A gente upa um monte. Aí a gente já vem pro Blocks Fruits aqui e você já vê já que não é, ó. Ó, upamos dois levels aqui de cada vez. Não é tanto assim, né? Não é tanto. Lá no MC, eu sei, opa, tem lá dez levels, onze. Pra mais ainda, né? Mas beleza. Vamos continuar aqui. Se eu não me engano é dois mil quatrocentos e cinquenta. A gente vai pra próxima missão, é isso? Pera, eu acho que eu já posso ir pra próxima missão, na verdade. Porque dois mil quatrocentos e cinquenta foi quando lançaram essa ilha aqui, né? Ó, qual que é o level deles ali? Dois mil quatrocentos e vinte e cinco. Ué, eu posso fazer aquela missão ali pra ganhar mais XP. Não sei por que eu tô fazendo essa daqui. Ah, agora que eu já tô aqui eu vou terminar também, né? Porque eu não sou bobo. Eu já derrotei três. Que vem aqui e derrota mais esses três que vai pra... Pra... Pra dois mil quatrocentos e trinta e oito, né? E depois a gente vai pra o dois mil quatrocentos e cinquenta. Que aí depois de dois mil quatrocentos e cinquenta a gente pode ir pra Ticket Push. Se eu não me engano, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Ó, vamos aqui. Deixa eu pegar aqui. Boa. A primeira habilidade já foi liberada da CDK. E a gente pode, ó, pegar essa missão aqui que eu tava dando mole, ó. Snoop Demon. Aí, ó. Esses carinhas aqui, ó. E a gente vai derrotar agora. Toma. E bom, vai ser basicamente isso daqui, né? Vamos ter que derrotar esses bichos aqui até a gente chegar aí no level dois mil quatrocentos e cinquenta. Não vai demorar tanto porque faltam só doze leves, né? Mas, ainda assim, vai demorar porque eles demoram muito a spawnar. Eu odeio armar aqui. Isso demora tanto a spawnar, velho. Parece uma eternidade. E nem é tanto assim. Só que demora muito. Eu chuto que a gente vai conseguir upar aí esses cem leves nessas uma hora que a gente tem aqui. Mas eu não tenho certeza, não. Mas eu acho que dá. Mas eu acho, mas eu não tenho certeza. Aí, beleza. Fãozinha completa. Pelo menos a gente, quando chegar no level máximo, pelo menos a gente já vai tá também com a nossa CDK liberada do trezentos e setenta e cinco, né? Que a gente vai derrotar bastante aqui. Bom, vou lá. Vou terminar aqui de derrotar esses caras aqui pra chegar no dois mil quatrocentos e cinquenta. Faltam só dez leves e eu volto com vocês. E bom, galera. Finalmente, chegamos aqui ao dois mil quatrocentos e cinquenta. Vou aproveitar e vou botar uns pontos aqui, ó. Que a gente pegou aqui na espada. E vamos dar um TPzão. Agora que é agora. Agora é Ticultipus, não é possível. Dois mil quatrocentos e cinquenta. Dois mil quatrocentos e cinquenta. Dois mil quatrocentos e cinquenta. É, é Ticultipus mesmo. Porque são quatro NPCs lá de missão que a gente tem. A gente vem pra cá. Dá um TPzinho aqui, ó. Rastreia. E é realmente ali. Isso. Espera aqui, rapaz. Aí, beleza. Bora aqui, ó. Olha, bugou ali minha mão por causa da Buda. E agora a gente vem farmar aqui em Ticultipus pra pegar esse nível máximo. Finalmente. Tamo na última ilha já. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Esses aqui eu acho que é de boa. Vamos ver aqui. Vamos bater neles. É, farmar em Ticultipus também não é muito legal. Porque em Ticultipus tem muito desnível, assim, né? Tem que ficar subindo e descendo o degrau. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Inclusive, nossa maestria tá subindo. Tá em duzentos e quarenta e oito. Chegando em trezentos e setenta e cinco a gente chega no level máximo. Que é o que a gente quer, né? E olha, olha. Tava derrotando tudo errado. Nem era aqueles ali que eu tinha que derrotar. Era esses aqui, ó. Aí tá bom. Vem pra cá, galera. Vem pra cá, galera. Vem pra cá, galera. Beleza. Vamos derrotar essa galerinha aqui. Toma, 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 toma. Nossa, a espada vai ficar top, rapaz. Ó, já derrotamos cinco, seis, sete. Tem os daqui de cima, né? Que vai vir pra ser o sétimo. Aí derrotar mais um ali de baixo. Tá, oito. Nossa, aqui vai demorado, hein? Já passou aí? Você já passou quatorze minutos, hein? Nossa, que demora pra aparecer os NPCs aqui, hein? Rapaz, rapaz. Olha, tá. Beleza. Aí derrotando esses dois aqui, a gente termina a missão. E ganha o quê? Três leveis? É isso que a gente vai ganhar? Três levezinhos? Dois. Não. Três leves, cara. Não, faz isso comigo. Não, ganha três ou dois. Eu acho que ganha os dois. Cara, muito pouco level. É muito pouco level. Mas tá, né? Vamos upar aqui logo? Sem ficar reclamando também. Se eu ficar reclamando, não vamos upar, né? E se não upar, a gente não chega no level máximo. E se não chega no level máximo, a gente não consegue falar que zerou o Minecraft. Minecraft não, zerou o Bloxfruit sem perder nenhuma vez, né? Eu quero poder falar isso aí, galera. Zerei o Bloxfruit sem ser derrotado. Zerei. Zerei o Bloxfruit sem ser derrotado. Tá, vamos esperar aqui mais três, né? Que vai vir esses dois daqui. Nossa, mas demora muito a spawnar aqui. Tá aqui, beleza. E bom, galera. Chegamos aqui, né? A próxima missão que é... Deixa eu ver. Essa daqui mesmo, né? Garoto da Ilha. Vamos confirmar aqui. Deixa eu ver. Beleza. Tá, são esses aqui. Deixa eu aproveitar. Aumentar mais uns levels aqui, ó. Já já tá chegando. Já já tá chegando. O level é o máximo. Eu nem sei quanto que tá dando. Vamos ver. O que tá dando de dano em um clique? 2.700 só. É, tá bem pouquinho. Não, nem tanto, né? Nem tanto. Porque, se eu não me engano, o máximo que dá pra pegar por clique é 3.100, 3.200. Mas já é bem menos. Agora, mesma coisa. Vou ter que continuar aqui. Depois a gente vai pro lado de lá. E vamos farmar. Já passou praticamente meia hora aí, né? Então, vamos continuar aqui, né? Farmando. Demora pra caramba. Não sei se eu vou conseguir colocar aí os 2.550 em uma hora. Mas a gente vai até chegar no level 2.550, que eu quero. Opa, piratas foram vistos se aproximando do castelo. Hum, interessante. Vou fazer mais uma missão e vou lá fazer essa raid. Eu quero mais uma frutinha, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Garoto da Ilha. Garotos da Ilha é o nome dos NPCs. Mas tá, vamos derrotar eles aqui. Terminando de derrotar, a gente vai lá. Faz a missãozinha. Faz a missãozinha não, né? Faz a raid. Eu quero ver que fruta que eu vou pegar lá. Aproveitar e derrotar aqui já. Ó, vai ser 5. Os piratas estão invadindo o castelo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Dá tempo. 4, 5. Aí vai nascer um aqui e um ali, né? 6, 7. Aí vai faltar um. Vai nascer lá em cima. 8. Beleza. Dá tempo de boa da gente ir lá fazer a nossa raid pirata. E já estamos com 317 de maestria aqui. A gente vai pegar o level máximo aqui, né? Level máximo não, né? Vamos masterizar nossa CDK. Cadê? Ó, já tá aqui já. Beleza. A gente vem aqui agora. Dá um TPzão lá para o castelo. Castelo do Mar. Troca. Vem aqui. Bota Buda. Equipa. Beleza. E bora. Vamos derrotar esses aqui. Nossa, é muito bom derrotar esses NPCs aqui. Porque eles são fraquinhos, olha. É rapidinho. Nem dá tanta XP. Nem dá XP direito para a gente isso aqui. Mas vai dar fruta, né? E dá maestria também. Isso é bom. Dá uns itens aí. Ectoplasma. Ah, eu vou aproveitar, galera. E fazer uma coisa aqui. Eu não sei se eu vou fazer agora. Primeiro, deixa eu ver aqui. Vou derrotar aqui. Depois, eu pego mais XP também, né? Eu não vou pegar o máximo também nesse... Nessas meia horas. Acho que eu vou fazer um negócio para deixar mais rápido para a gente. Vocês já já vão ver o que eu vou fazer. Aí, terminamos e pegamos uma Spin, cara. Nossa, mas só fruta ruim hoje, hein? Armazena aqui. Já tenho dois. Joga aqui na água, então. Dá para o Leviathan, hein? Tá, vamos aqui. Dá um TPzão. Vou tentar aumentar aqui. Vamos para o porto da cidade. A gente vai ver um negócio aqui, ó. Vamos aqui. Vamos ver quanto que é para a gente falar aqui. E aí, meu tio? Tudo bom? É espada. Eu preciso desse aqui que tem o 7 de 10. Que é o... O que tem é esse aqui? Vamos ver. Que é Minituski. Esse Minituski, Minituski... Eu acho que eu pego bem aqui, ó. Vou só ter certeza. Vamos aqui. Dá um TPzão. Aqui. Mansão Tartaruga. A gente vai lá para cima. Eu acho que é nesses aqui, ó. Piratas Mitológicos. Não tenho certeza, mas eu acho que é. Deixa eu pegar aqui algum item para ver. E aí, a gente consegue já aumentar o dano da nossa CDK, né? E aumentando o dano, a gente derrota mais rápido os NPCs. Derrotando mais rápido, a gente UPA mais rápido. O problema é dropar, né? Porque aqui demora para dropar item. Eu não sei por que demora tanto para dropar item aqui. Mas demora. Olha, ó. A gente já derrotou todos aqui. E não veio esse Minituski ainda. Beleza. Mais esses três aqui. Bora. Derrota, derrota. Me dê o negócio para eu upar minha CDK aqui, por favor. Você vai ficar enrolando. Vai ficar enrolando? E aqui... Nossa, mas não dropa nada, olha. E olha que eu tenho a Game Pass de dobro de drop, né? Só que eu acho que essa Game Pass só funciona para... Para boss. Para dropar item, eu acho que não funciona não. Porque não é possível ser tão ruim de dropar assim. Aí, ó. É, é aqui mesmo. Tá. Eu tenho quantos? Tenho oito. Tá. Falta dois aqui, então. Vamos pegar esses dois Minituski aqui. Para a gente já ir lá fazer o upgrade da nossa CDK, né? Espero que não demore tanto. Estamos no level 2481 e 26 minutos aqui de dobro de XP ainda restando. Vamos ver se nesse tempo a gente pega esses dois Minituski aí. Porque não, eu tenho muita certeza não. Esse Minituski aqui é difícil de vir. Pega esse aqui. Pega esse aqui. Já vem correndo para cá. Pega esse aqui. Vem aqui para o centro e bate nos três ao mesmo tempo. Ó, aqui vai vir um. Aqui vai vir um. Aqui vai vir um. Não, não veio. É, é. Clicado, né? Complicado demais isso. Venha, venha. Aí. Beleza, foi. Nada. Beleza, eu vou pegar esses coisas aqui e eu já volto com vocês. E bom, galera. Finalmente, velho. Demorou dez minutos aí para pegar esses três itens. Tá certo? Isso. Boa. Bora lá, Porto, agora. Tá doido? E demora foi essa? E demora foi essa? Aí, beleza. Bora para lá agora. Para cá. Para aqui. Uma espada. Beleza. Vamos só verificar aqui, ó. Ó, dois mil setecentos e quarenta e oito. Aí, a gente vem aqui. A espada. Criar. Boa. Um mil setecentos e quarenta e oito. E agora, a gente dá o quê? Dois mil novecentos. Dois mil novecentos. Tá aumentando. Derrotou? Não derrotou. Agora derrotou. Beleza. Beleza. Dois mil novecentos. Ó, o doido tá aumentando. Agora sim dá mais dano. Bora, top. Vamos para o ticket post aqui. Bota a Buda novamente. E vamos farmar novamente aqui, né? Cadê? A missão é para o lado? É no lado de lá, né? Eu sempre erro esses lados aqui. Porque é igual. É tudo igual. Eu vou chegar transformando aqui, ó. Igual o Eren. O Eren chegando no finalzinho lá, né? Já chega transformando. Garoto da ilha. E bora voltar ao farm. Ah, yeah. Dois mil e quinhentos. Beleza. Próximo lá de lá. E a nossa CDK já liberou aqui a segunda habilidade, ó. Que é o Xzão aqui, ó. A gente já vai longeão. Usa esse AF aqui. Usa o C, né? O C tá... Ah, o C não tá nem upado aqui na Buda, né? Então, beleza. Tá, é... Guerreiro beijado pelo sol, tá? Firmar aqui que é esses caras aqui. E vamos continuar upando. Tá quase, hein? Falta só 50 levels aí pra gente chegar no level máximo. E nós temos 10 minutos pra isso, tá? Esses 10 minutos aqui a gente não vai conseguir. Isso aqui eu já sei porque cada missão aqui tá demorando uns 12, 13 e por aí. Então, eu vou ter que pegar mais uns 15 minutinhos aí de dobro de XP pra gente conseguir chegar no level máximo aí com essa... Esse dobro de XP, né? Então, tá. Mas de boa, de boa. Não vai demorar tanto quanto eu achei, não. E a gente ainda pega mais level aqui, ó. Pra dar mais dano. Tô com 2.400 de status aqui na espada, né? Já tá dando bem mais dano. Vamos ver aqui? Deixa só acabar. Tô dando 3 mil de dano. 3.011. Ó, derrotar mais esse aqui. E a gente volta pra pegar mais uma missão lá. 2.502. É, tá bupando 2 levels por cada... Cada missão. Então, a gente vai fazer aí no mínimo 25 missões aqui, né? Então, vamos lá. E beleza. Finalmente, chegamos na última missão aqui. Eu já peguei mais uns 15 minutos aqui de dobro de XP. Falta 8 minutos aqui, né? Vamos ver como é que vai ser. Nossa, eu tô fazendo um negócio que eu tô derrotando e tô nem pegando a missão, véi. Não, calma aí. Vou pegar minha missãozinha aqui, né? Agora é o campeão da ilha pra gente chegar aí no tão sonhado level máximo, né? Nossa senhora. Finalmente, finalmente. Depois de muito tempo, a gente vai conseguir aqui terminar esse negócio do level máximo. Só que eu ainda não vou terminar a série, né, galera? Por quê? Porque falta eu pegar alguns itens. Eu não vou pegar todos os itens, assim. Porque tem item que é impossível pegar sem ser derrotado nenhuma vez, né, galera? Tipo, item de PVP. 10 milhões de bounty. Leviathan. Na verdade, Leviathan eu não acho que seja impossível, não. Mas o de 10 milhões de bounty não tem nem como, galera. Eu vou pegar 10 milhões de bounty sem ser derrotado nenhuma vez. Impossível. Ah, impossível mesmo. Nossa, se eu tiver uma pessoa que pegou 10 milhões de bounty sem derrotar, pra mim... E até script, eu acho que tem. Até script é derrotado alguma vez, não é possível. Mas vamos lá. É... É... E quando eu tiver aqui no finalzinho, eu volto com vocês, galera. Beleza, galera. Eu acho que aqui vai ser a última missão, né? Estamos level 2547. E falta bem pouquinho ali pra pegar os 3... O 2440... Não, 2548, né? Eu acho que a gente vai pegar 3 levels aqui nessa missão. Eu espero, né? Que aí vai ser a última missão. E depois a gente ainda vai atrás dessa fruta aqui. Que eu quero saber que fruta é essa que ela tava esperando ali. Eu acho que é uma fruta boa. Ah, falta derrotar só 3 aqui pra gente pegar esse level máximo. Tá na hora, tá na hora. Tá chegando o momento. Beleza, aqui, ó. Toma. Boa. Beleza. Cadê? Aqui. Toma também. Beleza. Toma aqui também. Beleza. E foi. Ó, 4950. Level máximo, galera. Finalmente chegamos ao level máximo aí, né? Vamos já botar os status aqui no máximo, ó. Toma, tudo no máximo. Eita! Finalmente. Finalmente chegamos ao level máximo. E vamos ver aqui qual fruta é essa também, né? É a fruta de comemoração. Level máximo. Tem que ser uma fruta boa. Deixa eu dar um TPzinho aqui no porto. Pra ver se ele tá por aqui pelo porto, né? Pode ser que esteja aqui perto. Vamos ver. Nossa, tá mais longe ainda. Pera. Não é pra lá? Tá no castelo? O que era pra onde? O que era lá? Não, acho que era pra lá, hein? Vamos ver. Tá aqui. Vamos ver na mansão. Ah, tá na mansão mesmo. Deixa eu ver. Tá pra cá? Ih, já até sei onde fica, então. Já até sei onde fica, então. Aí. Dá um TPzinho aqui. E é uma darkzinha, tá? Beleza, né? Não é uma fruta aquelas coisas, mas é uma darkzinha pra gente armazenar aqui. Beleza. Pegamos. A spin tá aqui na minha mão. Achei que eu tivesse jogado ela na água. A gente vai ali jogar ela na água, rapaz. Vamos jogar na água aqui, ó. Spin. Ah, ela caindo. Ih, não caiu na água, não. Pera aí, spin. Eu vou te jogar na água certinho. Joguei. Aí. Caiu. Boa. Ó, ainda ganhamos o título. The Kraken. Ué, eu não tinha dropado o título aqui ainda? Tá bom, então, né? Tá bom. Não sabia que eu não tinha esse título ainda. Mas chegamos, galera. Chegamos ao level máximo. Quero ver vocês comentando aí qual a próxima coisa que vocês querem que eu pegue aqui, né? Talvez aí eu pegue os estilos de luta, né? Que até então eu só tô aqui com o Karate Tubarão. Aí talvez eu pegue aí os estilos de luta, tudo... Todos os estilos de luta, né? Porque aí a gente vai pegar o God Human, vai pegar o Super Human e todos os outros lá, né? Mas chegamos ao nosso level máximo aqui, ó. E a nossa CDK pegou 432 de maestria. É, galera. Quase 600 aí de maestria na CDK só upando aqui, hein? Pra upar 150 levels aí, a gente quase deixou a nossa CDK no 600 aqui, hein? Mais uma... Eu acho que meia horinha aí a gente botava lá nos 600. Tanto de maestria que a gente pegou. E a palavra de hoje é hardcore. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E olha essa fanart muito linda que eu postei lá no Instagram. Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo, é só mandar lá na sala fanart do Discord ou me marcar no Instagram, underline, UFBR underline. E se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é UFBR risada. Eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto